Olá, princesas e princesas do canal Toque de Crochê. O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho mostrando apenas as comprinhas da quinzena, né? Porque eu já comprei hoje pro restante da quinzena, minha gente. Desculpa o barulho logo de antemão, é porque eu tô na minha varanda, gravando aqui na minha varanda e só Jesus na causa, né? Barulho aqui dos carros passando, ó, pra vocês verem, ó, né? E olha isso, comprei bastante lã, que estava faltando as cores, eu comprei logo várias pra deixar estocada, né, ó, seis marrons, peraí que eu vou mostrar tudo com calma, tá? Tudo direitinho pra vocês verem, pra vocês acompanharem e tem também a nota fiscal pra me dizer o preço que foi, tá bom? Ó, de antemão eu já vou dizendo que tudo aqui eu tive que comprar no centro da cidade, porque aqui no meu bairro tá muito caro. Gente, uma lã R$4,80, né? E um bojo R$4,50. Então, lá no centro da cidade eu comprei a lã de R$3,40 no centro da cidade. A lã foi R$3,40 e o bojo foi R$3,50. Então, eu vou mostrar pra vocês de um por um, pra vocês verem. Eu comprei mais da cor escura, porque era o que estava faltando e eu precisava muito e até dispensei encomendas por conta disso, né? Então, tá faltando material em todo lugar, nas lojas aqui do bairro, no centro da cidade. Eu rodei tanto nesse centro, eu ia gravar pra vocês, mas não deu porque tava muito tumultuado. Muita gente, eu tava com medo de ser assaltada, né, andando com o celular na mão. Eu tenho esse receio. Mas eu vou mostrar pra vocês agora as linhas e tudo que eu comprei e os preços, tá certo? Eu tô até com uma notinha fiscal aqui pra vocês ver, tá? Aguarda um minutinho. Pronto, ó, essa foi a cor marrom que eu comprei mais do que o comum, né? Eu preciso fazer uma fantasia do Chaves e uma fantasia da Moana e uma fantasia do Aviador. Eu precisaria só de quatro, né, pra fazer as três fantasias. Só que eu comprei mais duas já pra deixar estocada, caso venham outras encomendas eu já ter guardadinha. Em cada uma dessas aqui eu paguei R$3,40, tá? Peraí que eu mostro já já. Aí comprei essas duas brancas. Eu vou precisar de uma branca apenas pra fantasia do Aviador e pra Moana, mas eu trouxe logo a segunda pra garantir, né? Essa bege também que eu vou precisar pro gorrinho do Aviador. Alguns... Desculpa. Alguns detalhes na fantasia do Aviador e na roupinha da Moana. E aqui também eu vou usar no gorrinho e no short do Chaves. Quer dizer, no gorrinho não, no short apenas. No short do Chaves, que foi a mais próxima da foto que a cliente me mandou, que ela quis exatamente da cor da foto. E comprei esses botões aqui, ó, de tamanho 18, certo? Pra colocar no shortinho do Chaves, no casaco do Aviador e no tapa-fraudas. E na blusinha da Moana, tá? Tem 10 botõezinhos aqui. Em cada um deles eu paguei R$0,15, né? Então, todos os 10 deu R$1,50, tá? Aí comprei esses bojos para o biquinho do reggae que eu tô fazendo. Quem me acompanha no Instagram já sabe qual é. Ó, esse daqui é M e esse outro também é M. Deixa eu mostrar. Do mesmo jeitinho. Em cada par dele eu paguei R$3,50. Os dois juntos deram R$7,00. E tá aqui, ó. Essa é a nota fiscal da loja das lãs, certo? O bojo e o botão eu comprei em um lugar diferente, tá bom, ó? Tá aqui o preço unitário da lãs R$3,40, né? Que foi a marrom, foram R$6,00. Deu R$20,40. Aqui é das duas brancas e das duas beiges. Deu R$6,80 cada uma, né? E aqui a molé, que é essa daqui, ó. Ela é mais cara só R$0,10. R$3,50, ó. Duas delas deu R$7,00. E aí, ó. Como eu paguei no cartão, tudo aqui deu R$41,00, tá certo? E é isso. Eu gosto de ir no centro da cidade por isso. Porque no centro da cidade, além de ser mais em conta, eu consigo trazer mais coisas. Porque aqui, gente, no bairro, uma lã, apenas uma lã. Uma lã dessa marca aqui, ó. Da marca Nina. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, ó. Marca Nina. Tá de R$4,20. Em uma loja. Na outra loja tá de R$4,80. E lá no José Walter, no bairro do lado, tá de R$6,00. E eu já cheguei a comprar de R$7,50. Uma lã. Uma lã, 40 gramas, viu? Pra vocês verem. E o bojo, lá no bairro do lado, aqui no José Walter, ele é R$4,50. Aqui no bairro do lado. E lá no centro é R$1,00 mais barato. Então, claro que eu vou comprar no centro. Economiza R$1,00, né? Esses botõezinhos aqui nas lojas do bairro é R$0,25. R$0,20. No José Walter é R$0,35, R$0,40. E lá no centro foi apenas R$0,15. Então, gente, eu economizei bem, né? Pra quem ia gastar o triplo, se eu fosse comprar aqui no bairro. E no bairro não tinha essa cor. Não tinha essa cor. E nem essa. Essa aqui tinha, mas poucas unidades. E quando eu cheguei lá, estavam comprando, né? Botões. Esse daqui tem, mas eu não quis comprar de R$0,35, R$0,40. Branca tinha, só não tinha mesmo a marrom. Que é essa marrom escura, que é pro aviador. Então, eu achei bem mais viável comprar no centro da cidade. Eu aproveito um dia na semana, que é o dia de folga do meu esposo. Pra poder ele me levar e eu economizar também na passagem. Eu boto gasolina, às vezes. Eu pago o estacionamento, a maioria das vezes. E dá certo a gente ir junto. Então, eu economizei bem. Graças a Deus, eu economizei bem. O bolso eu economizei R$1,00. Na lã eu economizei, deixa eu ver, R$4,20. Economizei... Ih, não sei calcular de cabeça, gente. Minha cabeça... Por aí. Vocês calculem aí. R$4,20 menos R$3,40. Certo? Dá R$0,80, né? É R$0,80. Eu economizei. Se eu fosse comprar no outro lugar, ia ser R$4,80. Então, R$4,80 menos R$3,40 dá R$1,40, né? Pois é. Aí, economizei bem, graças a Deus. Já comprei os materiais que eu vou precisar. E vou correr pra terminar as encomendas. Deixa eu vir pra cá, que foi escuro. Pronto. Vou correr pra terminar as encomendas e mostro elas prontinhas aqui pra vocês. Desculpem a falta do vídeo de segunda e de terça. Mas é porque tá puxado pra mim, gente. Eu sozinha pra fazer mil coisas. Mas logo, logo vai sair peça natalina aí nos vídeos, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele like maravilhoso pra ajudar o crescimento, viu? Beijão, beijão, beijão. Beijão.